Estamos aqui fora do stadium 974, e a World Cup não traz apenas jogadores de futebol, também traz influentes. Estamos aqui com Renata do Brasil. Renata, como está a World Cup te tratando? É muito legal. Para mim é um momento especial, porque eu amo esporte. Eu acho que é o maior evento esporte do mundo. Então, eu amo isso. Eu sou do Brasil, então no Brasil, o futebol é uma religião. Nós amamos futebol, então é isso. Para mim é muito especial estar aqui. Qual tipo de conteúdo você está fazendo aqui? Muito. Eu fui para todos os estados, fiz alguns filmes de estados. Estou indo para todos os estados que eu puder para falar com as pessoas. Então, hoje eu estou aqui porque eu faço alguns vídeos com os mexicanos. Então, foi muito legal entender as outras culturas e conversar com elas. E, tipo, gostar de aproveitar a festa também um pouco. E é isso. Quanto tempo você acha que o Brasil vai chegar? Até o final. Até o final, sim. Claro, claro. Nós precisamos de 60 estados. E eu acho que o final será o Brasil e a França. Sim, ou o Brasil e a Argentina. Mas hoje a Argentina foi como... Obrigado a Deus. Então, eu acho que se eu puder dizer um bom final para nós, o Brasil e a França. E nós vamos ganhar esta Copa Mundial. Muito obrigada, Renata. Obrigada, pessoal. Be like Renata. Send us your videos, your pictures to our Twitter page from the field. Or you can also scan the QR code here below. Back to you, Carlos.